Olá pessoal bora para mais um vídeo antes de mais nada peço que curtem compartilhem se inscrevam e comentem nos meus vídeos se tiver gostando comentem se não tiver gostando também comentem bom esse vídeo aqui está imperdível tem onça-parda tem cachorro-do-mato tem tatupeba tem casal de guaxinim tem jacu então fiquem até o final e antes de mais nada olhem esse ponto deixei com bastante banana mamão abacate é duas câmeras aí nesse ponto uma para baixo e outra para cima eu estou novamente aqui em buscar as câmeras de trilha hoje levar elas para dar uma limpada carregada nas baterias choveu bastante esses dias uma das câmeras tá aqui ó tinha bastante alimento aqui ó comeu tudo bastante nebrina hoje aí na mata outra câmera tá aqui embaixo aqui ó está armado pegada ali também comeu tudo o alimento que tinha ali será que deu muito animal aqui será que deu bom bom então fiquem até o final aí tem mais duas câmeras para buscar em outro ponto aqui também que é onde é acostumada a onça-parda está passando né pelo caminho que eu vim aqui eu vi bastante pegada da onça então ela tá na área aqui então curtem compartilhe e se inscreva ao canal bora para o vídeo e aí antes de eu ir embora eu já tinha pegado uma das câmeras de trilha aí ó cheguei nesse ponto aí tava cheio de pegada da onça e esse monte de urubu aí ó aí eu peguei fui dar uma olhada procurar o que que era e encontrei essa capivara aí ó tava toda delacerada eu tive que encobrir a imagem aí porque é imagem muito forte né e já tinha urubu comendo ela já já tá fedendo fedendo bastante o mato tudo deitado aí certamente foi a onça em que atacou ela aí e por falar em onça olha a onçona aí ó ela passou por aí eu bem bem próximo desse local que tá essa capivara aí certamente foi ela em o tamanho dessa onça e depois da onça apareceu esse gavião carijó em uma das câmeras que eu deixo no abacateiro tá aí procurando algum animalzinho para ele tá comendo aí ó uma ave de rapina e depois ó o quartinho de cauda anelada ele sempre tá por aí a casa dele deve ser por aí a toca dele ele a noite aí também ó ele sempre aparece de dia de noite nesse ponto aí top em ó o cachorro do mato lobinho aqui ó o animal que tem bastante para cá e é demais tá tá registrando esses animais e olha o tanto de jaca que eu deixei nesse ponto aí também é um bem cevado com bastante jaca e olha a surpresa aí ó o jacu é a primeira vez que registro esse animal aqui tem local que tem muito né mas aqui minha cidade uma cidade com mais de 200 mil habitantes é raro e essa cena aí ó mais raro ainda um casal de mão pelada é comendo jaca e agora em outro ponto reparei que tem bastante mão pelada para cá também nessa mata aí e tatu galinha comendo fruta e muita gente nem imagina que esse animal gosta de fruta aí o cachorro do mato também comendo fruta comendo mamão banana que deixei bastante aí ó e aí não passa fome não em tá ficando gordinho tá enchendo a barriga é um lindo animal aí assustou com alguma coisa batizão outro dia aí a noite também as quatro e vinte e duas da manhã e olha de dia aí ó comendo abacate abacate mamão com fome o bichinho hein como é incrível registrar a esses animais aí demais o bichinho o bichinho o bichinho e também está sempre por aí e aí ó a îl de dia aí também ó e aí é uma surpresa o tatu peba é diferente do tá do tatu galinha o tatu peba ele tem hábitos mais diurno né e eu não tinha registrado esse animal Ele é conhecido como carneceiro Não pode comer tatu não, pessoal Dá botulismo, hein Vamos deixar o bichinho quieto É aí outro dia à noite Casal de guaxininha aí Então é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus e até a próxima Fui!